Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar a vocês como está ampliando o som do seu smartphone. Bem, nós vamos construir na verdade um amplificador do tipo corneta caseiro. Para construir o seu amplificador você vai precisar de dois potes para plantas de diâmetros diferentes. O interessante é que o pote menor encaixe perfeitamente na parte inferior do pote maior. Este outro cilindro eu utilizei aqui de um lançador de confete. Você pode estar usando também um pedaço de PVC ou um recipiente de batatas comercializadas em supermercados. A parte de trás eu usei aqui um conector de 1,5 polegadas. Não há necessidade se você for utilizar um recipiente que já esteja fechado. Uma parte importante do seu amplificador é o corte na traseira onde você vai conectar o seu smartphone. Lembrando que é utilizado apenas para aqueles que possuem o alto-falante na parte inferior do seu celular. Nós vamos aqui conectar e vamos observar a amplificação do som. Vamos colocar aqui um som. E agora no amplificador. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse é o seu amplificador caseiro. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu. Um abraço e até o nosso próximo encontro. 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 Um abraço e até o nosso próximo encontro.